Oi, criança, tudo bem? Vamos fazer as correções referentes ao livro de matemática, ao livro didático módulo 3. Então, pegue ele, seu lápis e sua borracha e me acompanhe diante a essas correções. Nós iniciamos o nosso estudo no livro didático módulo 3, na página 88, falando então sobre tabelas simples e tabelas de dupla entrada. Então, se você não compreendeu esse conteúdo, é só você iniciar a sua leitura da página 89 em diante e começar a ler de novo diante ao estudo que foi realizado, tá? As atividades que foram propostas foi para complementação e para ver se você conseguiu entender o problema de uma tabela simples e o problema de uma tabela de dupla entrada. A tabela simples é de fácil leitura, certo? A tabela de dupla entrada é onde obtém maiores informações, então ela é um pouco mais complexa do que a tabela simples, tanto que o nome já diz, tabela de dupla entrada e tabela simples, certo? Então, iniciando aí na página 93, foi proposto na questão 1 um exercício. Joyce recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Observe na tabela a produção mensal de sabão em quilogramas, de fevereiro a maio de 2017. Nesse gráfico aí, então, é mostrado para vocês o mês e a produção em quilogramas. Esse gráfico é representativo do quê? Da quantidade de sabão produzidos mensalmente por Joyce, de fevereiro a maio de 2017. No mês de fevereiro, ela teve em produção em quilograma, 34. Março, 12. Abril, 38. Maio, 15. Olha a foto aí no seu livro didático e aqui no slide também sobre um sabão caseiro. Você já viu um? Eu acho que sim, né? Bom, a questão A nos perguntou assim, para fazermos uma interpretação desse gráfico que foi apresentado. A. Quantos quilogramas de sabão Joyce produziu em fevereiro? Ela produziu? 34. E em maio? 15. Letra B. Em qual dos meses apresentados ocorreu a maior produção? No mês de abril. E a menor produção? No mês de março. Ainda na página 93, questão C. A produção foi maior no mês de fevereiro ou no mês de maio? Aí nós temos que voltar na tabela para conseguir identificar em qual mês foi a maior produção desses dois meses. E nessa resposta então é o mês de fevereiro. Por que? O mês de fevereiro teve a produção em quilogramas de 34. E no mês de maio teve 15. Considerando então esses dois meses, quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que houve a maior produção? Efetuando a soma então, a soma não, a subtração então fica desta forma. 34 menos 15 é igual a 19. Então, em fevereiro foram produzidos 19 quilogramas a mais do que no mês de maio. Questão D. Quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo nesses quatro meses? Como é que nós sabemos efetuarmos efetuar essa resposta? Fazendo a soma de todos os meses, pegando 34 do mês de fevereiro mais 12, com o mês de março, pegando o mês de abril com o mês de maio, que dá o resultado de 53, e efetuando a soma dos dois. 46 mais 53 é igual a 99. Então, a Joyce, ela produziu 99 quilogramas de sabão nos meses representados nesse gráfico. Página 94, questão 2. A coordenadora de um curso de especialização construiu uma tabela para determinar a quantidade de participantes por estados e faixas etárias, certo? O que é faixa etária? É representativo das idades, tá bom? Quantidade de participantes em um curso de especialização por estado brasileiro e faixa etária. Estado, Paraná, São Paulo, Acre, Bahia, Minas Gerais e outros. Faixa etária, menos de 30 anos em Paraná tem 15 e 30 anos ou mais temos 30. Em São Paulo, menos de 30 anos 45, mais de 30 anos ou mais 4. Acre, menos de 30 anos temos 16 e 30 anos ou mais temos 13. Na Bahia, menos de 30 anos temos 12 e 30 anos ou mais 35. Minas Gerais, menos de 30 anos temos a quantidade de pessoas de 20 e 30 anos ou mais 20. Outros, de outros estados, menos de 30 anos temos a quantidade de 9 pessoas e 30 anos ou mais temos a quantidade de 5 pessoas. Letra A. Quantos participantes com menos de 30 anos eram do estado do Paraná? Com menos de 30 anos nós temos que olhar a tabela. Essa tabela aí que você está olhando na questão 2, ela é uma tabela de dupla entrada, porque ela tem duas, mais de uma informação em uma tabela só. Então, do Paraná temos 15. E de Minas Gerais, quantos participantes com menos de 30 anos eram do estado de Minas Gerais? 20. E do Acre? 16. Questão B. Questão B. Ao todo, quantos participantes eram do Paraná? Como é que nós fazemos essas contas? É pegando a quantidade de pessoas que tem menos de 30 anos e pegando a quantidade de pessoas que tem mais de 30 anos e efetuando a soma. Do Paraná, nós temos 15. Do Paraná, nós temos 15 mais 30, que dá o total de 45. De São Paulo, nós temos 45 mais 4, com o total de 49. Do Acre, nós temos 16 mais 13, ficando um total de 29. Da Bahia, efetuando a soma diferente para você ver como é que nós podemos organizar essas tabelas. Na Bahia, nós temos a quantidade de 12 com menos de 30 anos e a quantidade de 35 com 30 anos ou mais, ficando um total então de 47. Minas Gerais, 20 mais 20, ficando um total de 40. E de outros estados, pegamos a soma das idades com menos de 30 anos e 30 anos ou mais, ficando desta forma. 9 mais 5 é igual a 14. Ainda na página 94, questão C. Qual dos estados teve a maior frequência de participantes neste curso? O que é, então, a maior frequência? É onde possuíam mais. É, então, no estado de São Paulo. Questão 3, página 95. A diretora de uma escola organizou a quantidade de alunos das turmas do terceiro ano em duas tabelas, conforme o mês de aniversário deles. Certo? Nós temos que interpretar o enunciado muito bem, para que você possa responder com êxito e corretamente. A primeira tabela, então, tem uma bolinha branca e só um tracinho no meio. É a primeira tabela. Temos aí, então, a quantidade de aniversariantes do terceiro ano por mês. Quantidade de alunos no mês de janeiro, fevereiro, até chegar ao mês de dezembro. Certo? E temos também a segunda tabela, que tem uma bolinha em branco e dois tracinhos. Escrito assim ao lado. Quantidade de aniversariantes do terceiro ano por sexo e por mês. Por sexo, o que ela quis dizer com essa palavra? É por gênero. É do sexo masculino ou é do sexo feminino? Então, quantidade de meninas e quantidade de meninos. Certo? Observando, então, essas duas formas de tabela, a tabela 1, nós podemos representá-la como tabela simples. E a tabela 2, como tabela de dupla entrada, porque ela tem mais de uma informação para ser analisada. Ela perguntou o gênero, masculino ou feminino? Não, ela perguntou um total, não foi? Quantos alunos fazem aniversário no mês de fevereiro? 15. Então, nós podemos observar lá na tabela 1. E no mês de junho? 22. E no mês de dezembro? 1. 1. No mês de dezembro, na quantidade total de alunos. Letra B. Qual tabela você utilizou para responder o item A? Utilizamos a tabela 1, não foi? Por que nós utilizamos ela? Porque na questão A, ela está perguntando a quantidade dos alunos e não por gênero e nem por mês. Certo? Questão C. Na página 95. Utilizando os dados apresentados na tabela 1, é possível determinar a quantidade de meninos que fazem aniversário no mês de março? Por que? Será que é na tabela 1? Dá para a gente observar quantos meninos, quantos meninos do gênero masculino, do sexo masculino. Não tem como. Porque os dados que são apresentados na tabela 1, são referentes à quantidade total entre meninas e meninos. Letra D. Há mais meninos ou mais meninas? Aniversariante do mês de fevereiro. Há mais meninas. E no mês de maio? Meninos. Página 96. Questão 4. Observe a quantidade de sanduíches naturais vendidos em certa semana na lanchonete de Luiz, de acordo com o recheio. Temos aí o sanduíche natural de frango, de atum, de cenoura e de peru. Estudando então a tabela, você consegue observar que tabela simples e tabela de dupla entrada é um conteúdo fácil? Se nós praticarmos então os estudos, as atividades que são passadas, conseguimos realizar todas. É só ter bastante atenção ao que lemos, porque a interpretação na matemática é muito importante. Então completando a tabela aí da questão A, pediu para você completar a tabela com a quantidade de sanduíches vendidos nesta semana, de acordo com o recheio. Qual foi a quantidade vendidas no recheio de frango? É só você ter contado esses tracinhos aí, ó. Cada tracinho representa uma pessoa que comprou esse sanduíche. Na de frango, nós podemos contar então 18. Atum, 14. Cenoura, 30. Peru, 27. Letra B. Qual foi o sanduíche com a maior frequência de vendas? Qual é que foi o mais vendido? Foi o sanduíche natural de cenoura. E qual teve a maior frequência de vendas? A menor. Foi o sanduíche natural de atum. Sabe o que é atum? É sardinha, é peixe. Tá? Letra C. Quantos sanduíches foram vendidos ao todo nesta semana? Para efetuarmos então a resposta da letra C, nós temos que fazer a soma de todos os sanduíches. Pegando o total de sanduíches que você colocou lá na tabela. Dezoito mais vinte e quatro mais trinta mais vinte e sete. Então, foram vendidos oitenta e nove sanduíches. Letra D. Quais sabores de recheio tiveram mais de vinte sanduíches vendidos? Podemos contar lá que foram três. Foram dois, na verdade. A cenoura e o peru. Número cinco, na página noventa e sete. Leia as informações e complete a tabela de acordo com a quantidade de livros lidos por uma criança durante um ano. Antes de responder então e antes de conversar com você um pouco sobre essa atividade. Essa tabela aí, ela é uma tabela simples ou ela é uma tabela de dupla entrada? Ela é uma tabela simples. Por quê? Porque ela tem uma informação, então é fácil de realizar a leitura. Ela não tem mais que uma informação. Quantidade de livros lidos, o nome da criança e a quantidade. Amanda leu nove livros a mais que Miguel. Nós temos que efetuar a multiplicação. Trinta e cinco vezes nove, quarenta e quatro. Quantidade de livros lidos, o nome da criança apresentado. Amanda, Maria, Miguel, José e Juliana. E a quantidade de livros lidos, certo? Amanda, ela leu nove livros a mais que Miguel. Quantos livros Miguel leu? Trinta e cinco. Trinta e cinco mais nove, quarenta e quatro. E Maria? Maria leu quatro livros a menos do que Miguel. Quantos livros Miguel leu? Trinta e cinco. Trinta e cinco menos quatro, trinta e um. Miguel leu trinta e cinco livros. É o que está escrito aí já no livro. José leu dois livros a menos do que Amanda. Quantos livros Amanda leu? Amanda leu quarenta e quatro. Quarenta e quatro menos dois? Quarenta e dois. Juliana leu sete livros a mais do que José. Quarenta e dois mais sete? Quarenta e nove. Certo? Seja um leitor assíduo. Além de ser prazerosa a leitura, favorece na aprendizagem de conteúdos e melhora a escrita, entre outras vantagens. É o que a mãozinha quis dizer para você. Questão A. Qual das crianças leu a maior quantidade de livros? Diante a tabela simples que você acabou de preencher. Foi Juliana? A menor quantidade de livros? Maria. Letra B. Letra B. Quem leu mais livros? Miguel ou José? José. Quantos livros ele leu a mais? Aí nós temos que pegar a quantidade total lá e efetuar a subtração. 42 menos 35 dá um total de sete. Então, o José leu a mais sete livros do que o Miguel. Letra C. Quem leu mais de 40 livros? Amanda, José e Juliana. Questão 6. Letra C. Observando o trabalho de Marcos, determine a quantidade de bandeirinhas de cada cor e complete a tabela. A cor azul teve uma quantidade de quantos? 30. Amarelo? 8. Verde? 15. Vermelho? 7. Como que nós obtemos essa quantidade de números? Foi pelo desenho em que o Marcos pintou. Letra B. No trabalho de Marcos, há quantas bandeirinhas azuis a mais do que verde? Temos que efetuar a subtração, né? 30 menos 15 dá 15. Letra C. Ao todo, quantas bandeirinhas Marcos desenhou em seu trabalho? Nós temos que efetuar a soma. 30 mais 8 mais 15 mais 7, que dá um total de 60. A última questão, então, na página 99, questão 7. A professora Adélia realizou uma pesquisa com seus alunos para determinar qual idioma eles preferiam estudar. Veja na tabela os dados coletados por ela nesta pesquisa. Lembrando, cada aluno voltou apenas uma única vez. A tabela, então, que você está vendo aí, ela é uma tabela simples ou é uma tabela de dupla entrada? É uma tabela de dupla entrada. Essa tabela refere-se ao idioma que os alunos da professora Adélia preferiam estudar. Aí, ela separou a quantidade de alunos dos meninos, que queriam estudar esses idiomas, e das meninas. Meninos, 18, meninas 22, para o idioma de inglês. Meninos, 10, meninas 12, para o idioma francês. Meninos, 15, meninas 9, para o idioma em espanhol. E meninos, 5, meninas 7, para o idioma em japonês. Questão A. Quantas meninas preferem estudar inglês? Nós temos que voltar na tabela. 22 meninas. Letra B. A quantidade de alunos que preferem estudar francês é igual, maior ou menor do que a quantidade de alunos que preferem estudar espanhol? Para isso, nós temos que efetuar a conta do francês e do espanhol. 10 mais 12, 22. 15 mais 9, 24. Letra C. Qual é a opção de maior frequência e a de menor frequência? Para sabermos essa resposta, nós temos que efetuar a soma do inglês, do francês, do espanhol e do japonês. Ficando um total, então, para o inglês de 40, francês 22, espanhol 24, japonês 12. Então, a opção de maior frequência é o inglês, já a opção de menor frequência é o japonês. Certo? Eu espero que você tenha me acompanhado e feito corretamente todas as correções representativas, então, dessas páginas estudadas até este exato momento e diante aos conteúdos de tabelas simples e tabelas de dupla entrada. Eu desejo a vocês, então, um ótimo dia. Não esqueça de fazer o registro da sua atividade, caso tenha feito alguma operação, e envie para o celular do administrador do grupo ou para o e-mail da turma que aparece logo no final desta videoaula. Um beijo para você e até a nossa próxima aula!